E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um vídeo aí pra vocês aí, hoje eu vou falar sobre o sorteio, ok? O sorteio nós fizemos, se você gostar do vídeo, salientando, se você gostar do vídeo aí, deixa o seu comentário aqui, é importante, tá bom? Ativa o sininho aí pra receber as notificações aí também, tá bom? Vamos nessa? Aqui, o sorteio é o seguinte, hoje 20 de 12 de 2019, 20 de 12 de 2019 nós vamos fazer o sorteio. O sorteio vai ser Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, esse primeiro sorteio. E o restante do sorteio aí, nós vamos fazer dois sorteios, nós vamos fazer Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que é com a TV Asa Branca, TV Cabo Branco e TV Cabo Gi, beleza? Do Rio Grande do Norte. Então nós vamos fazer um sorteio à parte, que é pro pessoal do Nordeste aí, e o restante do Brasil, beleza? Então assim, nós vamos fazer, nós vamos sortear dez equipamentos, a regra do sorteio, né? Dez equipamentos, nós vamos sortear digitais, tá? Sem custo algum para as pessoas que estão sendo sorteadas aí, ok? Isso aí é um sorteio que é feito pelo Neri das Antenas, tá? Neri das Antenas Sky. Pelo canal e pelas nossas três empresas aí, que é Itabirito, Mariana e João Pessoa, ok? Então, salientando que nós vamos fazer esse sorteio aí devido à TV Asa Branca, à TV Cabo Branco e à InterTV Cabo Gi. Então, para aquelas pessoas que queiram participar, é bem fácil, simples, é só deixar o seu nome, beleza? O seu nome e o número do telefone com o DDD, ok? Esse pessoal do Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, ok? E os demais que queiram participar do restante do Brasil aí, pode deixar o seu nome, tá? Do mesmo jeitinho, o telefone, beleza? Com o DDD, que aí com certeza, e curtir o sorteio que vai ser hoje à noite, dia 20 do 12, beleza? Então, tá dado o recado aí, para o Brasil inteiro, nós vamos sortear 10 equipamentos também, ok? São 10 equipamentos, só que assim, nós vamos fazer os 10 sorteios, e talvez nós vamos sortear na hora lá, que vai ser a chamada ao vivo, talvez nós vamos sortear para uma pessoa também, por exemplo, você que é técnico, aí você ganhou um, aí você pode, o outro você pode fazer, vender, doar, não sei, do jeito que você quiser, aí fica ao seu critério, tá bom assim? Então, eu vou fazer o da Paraíba, nós vamos fazer dessa forma aí, e fazer o do Brasil inteiro, 10 também. No caso aí, você foi sorteado com um, você pode escolher aí seu tio, sua sobrinha, sua mãe, seu irmão, ou um parente seu aí, que você queira fazer a doação do segundo equipamento, ok? Então, nós enviaremos dois equipamentos para você, beleza? Sim, então fica Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Isso aí nós vamos sortear 10, no caso, a pessoa que for sorteada vai ganhar esse segundo equipamento aí, que é para poder você conseguir arrumar para uma pessoa sua aí, beleza? Combinado assim? Então, pronto. Gostou do vídeo? Deixa seu comentário aí, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, se inscreve no canal também, e se você puder compartilhar o vídeo aí, que é para aumentar a quantidade de inscritos aí, nós estamos juntos aí, beleza gente? Fui, obrigado por tudo, um abraço e até as 19 horas aí na hora do sorteio, tá bom assim?